Eu vou cantar e ele vai cantar É eu que vou cantar primeiro, né amor? É, e vamos ver quem vence Como sempre, né amor? É Tá animada? Tô animada Então vamos lá gente, vocês comentam aí Eu tô com saudade da minha ex Ninguém faz amor como ela fez Era toda noite, duas, três E hoje faço só uma vez por mês Eita que mulher maravilhosa Eita que mulher linda e gostosa Pode parar com isso Por que tu tá cantando com o negócio de ex, hein? Eu não vou cantar mais também não Amor, espera aí, eu não vou cantar nada mais não Você vai cantar sozinha agora Eu não terminei a música Vem aqui pro desafio de música Não quero cantar mais Você fica apelando O pessoal vai comentar que eu venci dessa vez Música ver sem graça Olha, eu vou terminar de cantar, tá? Pera aí Você vai cantar sem violão agora Canta aí sem violão que eu quero ver Vai, canta sem violão Canta Canta sem violão Eu venci Tchê, tchê, tchê Palhaçada, rapaz Tu fica apelando também Não, gente Fala sério Fala sério Você é campeão Tem campeão que nada Você apelou Vou cantar sem violão mesmo então Lá vai Canta aí que eu quero ver Canta Canta aí que eu quero ver Canta aí que eu quero ver Canta aí que eu quero ver Tchê, tchê, tchê